Aí eu queria mudar um pouco, porque eu gosto de pôr a minha cara no carro que eu compro, eu gosto de deixar com a minha cara. Eu peguei, mandei pintar há pouco tempo. Que cor que é essa? É o marrom Marrakesh da BMW X1. Nossa, ficou bonito, hein, cara. Ficou bem diferenciado. Eu falei que ia pintar num marrom, o pessoal falou louco, mas marrom, vai ficar estranho, né, que é diferente. Eu falei, não, essa cor vai ficar legal. Até o funineiro que pintou ficou meio assim, vai ficar dessa cor, falei, vai. Acho que até o funineiro tava com medo de fazer uma coisa, né, cara. Ele falou, vou, tô com medo de pintar dessa cor, cara. Aí quando ele pintou, até quem fez a tinta falou, caramba, ficou bem parado, ficou bem diferente. É uma cor assim de bate-sol, ela dá uma clareada e quando ela vem a sombra assim, ela fica meio escurinha. Bem escurinha, né, cara, só uma pintura diferente. Essas rodas que você tá usando aí, que roda aqui é, cara? É da rodeira. Rodeira? Aí joguei nele, o motor que tava no ponto 4. Aí já ficou mais pertinho, já econômico também. Olha que bacana, pra você ver, ele já mudou o carro inteiro, cara. É um projeto diferenciado pra caramba. A parte de suspensão aí tá usando o mar. Tô usando o mar da Tebão, três alturas programáveis o Bluetooth. Aí comprei, coloquei com as mangueiras prensadas. Aí eu mesmo fiz a instalação na loja, que a parte de longarinha, essas coisas, como tava na FIX, já tava bem adiantado. Conta de eixo, essas coisas. Aí peguei, eu mesmo fiz a instalação na loja. Aí fiz a personalizada, a caixinha, coloquei quatro sub de oito da Audiofônica. Sim. E a caixa personalizada. Aí pro estéreo eu coloquei os kits duas vias da Audiofônica, da linha Clube. É tudo da Audiofônica? Tudo da Audiofônica. A potência também é a Audiofônica, de o RMS 4 canal. Looking for the maintenance of the peaks in the Pacific. The attack yesterday on the Hawaiian Islands has caused severe damage. Isso aí foi o projeto do Leanderson, um projeto muito top. E eu tive que trazer pra vocês aí do canal aí. Não sei se vocês gostaram, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Valeu galera, dá um like aí pra gente vai lá. Aí ó, tamo junto hein. Valeu pessoal, até a próxima.